Então, essa música aqui é do Bruno Marronho, entendeu? É do Dormir na Praça, né? É do Banco da Praça, Dormir na Praça, como é que é? Dormir na Praça Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho que você viu provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora cá, no ponto alto do amor Já era dia e o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou vagabundo, eu não sou delinquêncio Eu sou um cara carinho Eu dormi na praça Aqui, ó, é como é que? Ela aqui, ó Lá mais, ó Seu guarda seja meu amigo Me pata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Aí ela começa aqui Lá mais, ó Eu caminhei sozinho pela rua Fá sustenido Falei com as estrelas Dó sustenido Com sétima, tá vendo? E com a lua Ó, Fá menor Sentei no banco da praça Sustenido com sétima Tentando te esquecer Ré maior Lá maior Adormeci e sonhei com você É só isso aqui Seu guarda eu não sou vagabundo Sou delinquêncio Sou um cara carinho Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me pata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe Aí pode ser Isso aqui Pode ser Pode ser Ficar sem ela Valeu, pessoal Obrigadão Muito obrigado Vocês são muito legais Obrigado pela ajuda Minha vida é verdade Vocês estão me dando uma força legal Tamo junto, galera Valeu mesmo Obrigado Tchau 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 Tchau